Boa tarde, Torelle. Me está contendo com você, a Dra. Akuti, uma eroeira de prensa de AMI. Sou Zirem, junto com o Reano Xcalmes, como eu explico a sua presença aqui em Aue, e o clara por essa pergunta que está viva em diferentes mídias. Me tem que pensar com uma decisão com a família, não é uma decisão fácil, mas com a roupa de nós com a família e a roupa de AMI, é um partido com a alma e com o coração, a mirar a decisão da Bini, e a sostenir a decisão, e eu acho que até a gente, com uma tarde mesmo, é uma decisão. É uma forma da Papia, uma forma da Papia. Uma forma que vai de muito detalhe, porque a gente quer, agora vou decidir tomar um passo em uma organização. vou dizer aqui, com o Dibai, entretanto, o que foi? Mas sim, aqui está uma imagem erónea, que eu estou criando, sobre, se não é bom, a eleição passada, estava até uma pergunta, da Biba, do Partido Nacional, do Seno, e estava até bom, com a gente, sobre o texto, o corrente, o rádio, o social media. Também estava até discutindo, lembro do Partido, quem não está mais melhor, para encabeçar a lista. Agora, nós não compreendemos, o encabeçamento de lista, de um decisão político, para atrair, mais tanto voto possível. Nós, população, a ideia de colocar uma lei estreca, a ideia de colocar um dinheiro na cabeça, para ajudar o Partido, que o Partido, chega na voto, por isso, através de candidatos, fazendo, no Parlamento, para ter a oportunidade, de participar de uma gobernação, e a ideia, não para qual voto para, e o princípio, não para qual voto para, ter a chance de cristalizar, de um governo, de uma acção concreta. Também, para um partido, mesmo que um clube de futebol, é a coisa mais importante, para votar, é o time, que tem mais tanto voto. para esse partido. Esse aí, tem um estatuto, não tem um partido, mas, oferecer uma lista de candidatos, com uma meta, para participar da gobernação. e, depois, me avisar, para evitar toda a discussão. Eu estava dizendo, a partir do mês, eles falam, uma coisa que é, de 229, porque, é diferente, a gente aqui, que, está acorda com uma raça, e, pronunciação aí, e essa, tem bastante membro, que, não estava a dizer, que era com ele, mas, não, mas, nada, mas, não, até, praticamente 50% de votos no partido, e nós esperamos que esse é o poro trece, com o maranhão, é espaço para trás, com a inovação no partido, em particular, com o governo, com o governo, com a inclusão de gente. Que bem, me estava desejado, com o maranhão de partidos, com a reunião de membros general, e com a forma, vou intercambiar mais tanto com o outro. Depois da eleição, havia uma avaliação com a Comissão de Sabio, com diferentes ex-presidentes e membros provenientes dos partidos, com a sinta, com o maranhão de nós, com o maranhão de nós, então, e não vai trazer, na minha opinião, de lá, dias mais, vai trazer intensamente um análise de 14 páginas, também da maranhão de um análise de todo o órgão de partido, com o Itajaya, com o EICLE, que não está a funcionar, e de como, então, na minha opinião, que com o nosso ex-presidente para ativar o partido bem. Então, se nós quer participação política, então, nós que brinca, é guerra, entre a criminalização de política, o que está tomando lugar. E o partido não, o que se que parar, é bombando de linha, então, nós, por isso, está a roupa séria. Política, não é uma discussão, somente, que é o melhor tempo, é uma discussão, que é um problema que o país tem de empobrecimento, de encriminalização, e para eu pôr-se a tipo de coisa, o órgão não precisa funcionar. Eu estava conhecendo um partido sempre, com o tempo que eu comiço, de diferentes áreas, que estava trabalhando profundamente na situação financeira, na ensinança, na saúde, e nada de coisa, eu não estou vendo bem. Então, a 23ª, minha opinião, não era uma bissema, mas 3ª, ampliamente, da comissão de sabio, agora que havia uma comissão de lista, também, mas 3ª, minha opinião, ampliamente, e clara, da indiretiva, que como eu penso, passou na minha opinião, não passou a mim, a outra posição, mas o turismo não se é bom, e a que não se paga uma palavra clara com outra. Me dava da ministra de presidente, me dava da ministra de justiça, me dava da ministra de economia, me dava da ministra de VVRP, me dava da Statenlet, me dava da Eiland Satellet, me dava da juiz constitucional, me dava da diretor de diferente companhia, me dava da comissário de companhia internacional, maneira E.O.N., maneira Sara Lee, que me quere, que nós porquere, sendo que eu estava da 8ª líder político, também do Partido Nacional, que me pôta ambicionar um estúl, ou me tê placa de um estúl. Mas demonstrar isso aí, no momento, não tinha de ter ainda não a compreender, como ainda com a BAPA, como o primeiro-ministro, passou a ser uma medida de país, para salvar o interesse do país. E me acionam, a história do PAPA, eu me acionam, para que eu come a tomar uma decisão, e para que eu come a tomar uma decisão, e para que eu come a parar quieto, na parte de meu partido, que é muito doloroso para mim, como eu tenho que tomar uma decisão, para o Partido Nacional e Pueblo, que eu come a tomar uma decisão, como a minha tata lanta, como a minha mamã lanta, como a estima sempre vivida. Então, eu me acionam, e eu me acionam, e eu me acionam, para que eu come a tomar uma decisão, então, eu vou fazer o Rêmer, mas eu vou fazer o que eu comecei aqui, 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 o que um candidato grande do membro não, seja lá atrás, ou abandonar o partido, essa sub-lista de outro partido não, para sobre não que expressar, e ganhar com um time, para trabalhar na melhoração do partido. Então, nós me acionamos, para que eu não pôr. Então, se nós está aqui, recupar de sujeção, com o jen, fantasia, desenho, etc., então, até o porto para o Ministério Público, 30 anos, para que eu comecei aqui contra o Turquê, o que eu comecei aqui contra o Jair, lá ganham, e o que eu comecei aqui, mas com a Controleria General. Então, eu tento também, para dar a minha mão, para que eu comecei aqui, e o campo, como eu não quero, e como eu brilho, para não, eu quero dar a minha mão, de gente, de direito, e o campo, de ordo, eu não quero dar a minha mão, de desordos, de gente, que tem recordado criminal, então, que não está assim, maneira, está gewoon, com a antedem política, isso não está gewoon. Então, eu acho que também, o último problema, que eu comecei aqui, para 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 que eu comecei aqui, de diretiva, um par da overrul, sobrada, não vai, consejo de partido, quando eu tenho a parteira, ora, quando eu não pedi, o reunião de partido, como eu estava, já em março, anoche, para discutir, netamente, o tópico, de encabezamento, de lista, então, com a, emagina, e reunião, e da Uarru Pará, com a, com a, com a, com a reunião, de previo aviso, então, nós, todos, já, viernes, agora, é dia, que eu tenho, entregar, uma lista, de participação, na, Conselho Supremo, Electoral, se eu, que vai, eleição, antes, eu, te vi, essa, é demais, então, eu, eu, te vi, esse, show, com, assim, aqui, não, tá, segue, para, para, não, tá, guardo, em, em, de box, entre, outro, renda, então, é pensamento, é motivo, para, com a, jovem, política, abec, e, dá, bão, bom, de, cantor, abem, pedi-me, para, iuda, O ministro acaba de baixar, um partido com apenas um assento e um líder político que está trabalhando atrás da quantidade de votos, da realidade, que não toma sua conclusão, diferente entendo de uma membresia para mudar de coisa, então no último momento está volto a posponir a reunião, então é que as cinco pessoas têm uma diretiva para decidir manter um partido. Então, quando a minha decisão, eu disse que eu não participava na eleição, e eu disse que quando era tarde, agora eu me olhava com uma coisa da bairro sobre a gente que atendia a minha papia, por assim que estava da tinta, ainda tem uma carta que estava com uma mirasqueira, um tiki que a porta abriu, agora eu tenho uma certa reacção, quando a gente decidiu que a porta abriu, eu tomo a minha decisão, então a minha decisão está de me ligar o que me explica, como ela chega. Tem que ter uma mensagem aqui, para só me compreender também que está apontado, como eu vou botar uma lista de sinalia, tem que ter uma bomba e me explica como não me acercar, em que momento não me acercar e de como. O que a minha participação está com a minha participação em política é a queda, é a queda, é a queda que está molestando, com a sua sorte, fantasia, e há que rato eu vou contestar e vou ter uma fantasia ali. Não, para quieto, posso me vai contestar e me atender com um partido para nós chegar no assento para nós parar na ebana de ordem. E me não me queda, tem que ter negatividade ou vai contar com a gente. Se a gente não é verdade, se a gente quer me explica, basta claro, eu vou botar uma cera na minha boca, mas eu vou botar a gente, se a gente não está aqui dentro, se a gente não está membro de partido, a gente não está no assento, a gente não está no assento. Eu vou botar um pouquinho e não está bom com pouco a pouco a vida, com praticamente nós como um membro não tem voz. Nenhum membro não está dentro para esses três mil quatrocentos e quarenta três votos para o partido, com base de prestação dos membro e o time para eles, temos ensino há a sido vamos Cristina de Palázar o Hai, e mesmo o оно pode ser, no fim do site dos membro não tem para nós não somente qualquer trabalho para a gente que aparece na reunião, de minha imersia general. Então, se está bem reunindo, eu vou parar com o novo papai, com o colega de partido não intercambiado, me quer que nós chegamos com a mim, em todo caso, não que tal. Para sobrar, pode ser a minha boca de casa, o tempo, mas chega um momento que sim, me pensa, me lembro não, me está por papai. Então, está esse aí, a induzir-me na minha decisão. Me tem que pensar também, que depois, como eu mando a minha carta para a diretiva, ayer tarde, eu mando carta para o Conselho de Ministros, que me informam que me entregam o retiro como membro do Partido Nacional do Pueblo, então, eu solicito para nós se sentar directo, o motivo da batata, que me tira, que me tenho como ministro, mas eu tenho o racismo, de uma maneira de ordenar. Eu vou confrontar com o colega que eu mando com a tarefa, que é sumamente pesado. Eu tenho que que eu mando para nós, que eu mando sem cinta, e visa, tende, vai entregar o retiro, isso é que tem consequência, o político, eu mando com o governo com o nosso Banco Handel, esse. Mas se sentar de reunião, nossa tira reunião, aqui rato, nós volvemos sentar junto, para sobrar e intenção de me dar, para cristalizar e retiro, realmente, me gostam, amas, me está bom, claro, com muito chiquito, e me está querendo, com o governo que tem por querer, com muito decisão, assim, sem saber que é consequência política, está. Me digo, isso, o presidente do partido, mandou um app, com o ministro, o presidente, que o nacional, não está sostenendo, mas, ela pide, mandou uma carta formal, pero, eu chamo a papia, com o meu colega, não, como se vão atender, o assunto, de meu retiro, que vai em efecto, agora, com o meu porto, passa, e gostam de ordenar, e, não me vai ser popular, vai em casa. Então, esse aí, está um gosto, que tem processo, e esse aí, também, está, cabe, cana, neti, meus gostos, com o turco, não me cabe atender, com o partido, também, por exemplo, o cartão, não me, está, para ver, com o turco, e, e, para sobre, a mim, a comunicar, com a diretiva, agora, que a diretiva, mandou, uma informação, de app, com o ministro, presidente, não me informou, mas, para mim, em todo caso, eu, se, comunicar, formal, para mim, cabe, drago, o turco, com o turco, com o turco, ouro. Me, que era, passa, para, para o futuro, para sobre, se não tem, André, como é, o turco, 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 da sensação, o turco, 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 com experiência, no caso é o que me avisa acaba no meio da comunicação quando não passa, não passa, não passa, não passa o que não passa, não passa, não passa mas o que é o juventude 23 de frente, ultimamente não sabe nos confrontar com ele diferentes pessoas do papo de juventude não se despeçam de juventude que saem de lá de juventude incluso algum político no momento que nos acercam alguma pessoa, seja político ou não, ou não ativo, transmissão bom, bom, bom mas o que não é granito no caso aqui, não está com juventude que é um banho, banho da juventude que é um único experiência para passar over, sua experiência para sim, nós também para governar responsável virando situações que o nosso país está dentro nós não paramos em uma pessoa no momento que nossa turma nota durante uma noite com a senhora Suzy Camiller Römer há 18 meses fora do Partido Nacional então, nós temos uma decisão de nos acercar a senhora aqui para que sim, talvez, está disposto de nos ajudar com essa experiência que está mirando toda a história que tem no ramo de política então, eu não sei que a senhora que se escuta então, nós vamos abrir para nos conversar então, nós vamos abrir para nós nós vamos ter um lugar para nós nós nos juntamos muito nós vamos ter um presente que a comunidade de Corsal está sempre mais para a juventude então, sempre saindo de frente para a juventude e se referir como está sendo para o futuro de Corsal então, eu trabalho como polícia agora, eu vou abrir as pessoas na rueda eu vou mirar na página delante de 40 eu vou mirar full atenção para que eu abenco as pessoas na rueda eu vou me acoplar nesse sector laboral eu tenho a ver que parte com o mural de cerca não está me vi aqui com um botão de papel mas eu não tenho experiência se nós políticos não seguem pleita brinca a maneira está passando agora aqui nós estamos dando um bom e amplo na nossa obra nessa vida puta que também nós estamos ganando experiência então, eu não sei um país de lá que é seguro como está aqui na presente grande chiquito o homem na altura que viva de um país de paz um país de tranquilidade então, eu sei todo o que nós estamos aqui temos uma dânquinha que nós senhoras aqui que você está disposto a passar seu granito na over mara cabulha novo nós vamos a conopar pode ir forma aqui na nossa ilante para o soccorso mas tem uma esperança nesse momento nós sim dânquinha para a palavra da nossa paz minha senhora é hora é na ronda de perguntas para que nós tocasse e perguntas que nós tinhasse se botiam uma pergunta mas botar espaço para si para rase esse do desplazão se vai de dois ronda por nosso donar espaço atrope naquem me pode dar com senhora O Partido Nacional tem um partido de um trajetório de machado, um largo mesmo, uma história, uma forma parte de uma família, uma forma parte de um partido que já existia há quatro anos na época. A senhora nunca tinha espaço para estar em diferença de uma união. A caminha mesmo tem que voltar e achar de tal forma que a senhora está quieta, porque é o timão do Partido Nacional. A senhora me avisa, não há um Consejo de Partido que escolhe para ter uma decisão de uma diretiva com a votação do que você tem no mês presente. Em cinco anos, escolhe para o senhor falar em cabeça e lista. A senhora, escolhe para não ir ao Consejo de Partido, agora, um membro não escolhe para pedir uma reunião de Miembrosia General, quando você tem um lugar de chamar, então, primeiro que você tem um lugar de entregar já viernes, escolhe para não ir a reunião assim. Tanto, é um ponto técnico, quando eu tenho suficiente dia entre chamar a reunião e pônei a reunião, eu tenho uma opinião de que as pessoas escutam a gente, mesmo que as pessoas possam ter uma decisão formal, as pessoas escutam, assim que você está vivendo em Miembrosia. Então, se você tem um momento que não tem disponibilidade de ter uma Miembrosia, então, eu quero exatamente seriedade que conhecemos com ele. É uma trajetória de longo do Partido, é uma trajetória de minha tata e minha mãe, e isso que eu tenho um momento de ajudar a leria Peter Scrires, que foi fundadora com o Dr. També, porém, faz parte do Partido. Porque assim, eu tenho uma maneira de ser feita, família se feita, a sua lista de partido para, por exemplo, amor e carniope, mas para o nacional, é uma perda. Bom, vamos ver como a gente tem que fazer isso, que é um oficial McWilliam, que foi para plantar os partidos da Ambe. Outro é ganache para o Partido Man, mas perda para o Partido Nacional. Antes, nós nos perguntamos, o que está acontecendo? Então, eu tenho que escolher, e agora eu vou aplastar, de uma vez que eu não me vejo em frente, ou buscar para servir o povo de outra maneira, e mais que eu sei, que eu não me vejo em política. O Partido Político é um veículo para uma ideia de que eu tenho, para buscar o mais tanto voto possível, para fazer assento, para formar o governo, para governar o país. no momento em que a nossa queda, a nossa queda ancrada, a nossa queda duna e espaço para o Partido crescer, aí chega o momento, depois de baixa ronda de comissão, papia, papia com membros, familiar, papia com gente, que eu tenho que dizer, mas chega até aqui, para sobrar assim, continuar assim aqui, e eu falo, um dia, esse mito, então, eu comecei a ir atrás, então, então, para que eu tenha que portar de vida, tem momento, que eu tenho que escorrer, para que eu tenha uma responsabilidade, de outra maneira. para mim, é momento, é momento, é momento, é momento, que a retirar, e, a membresia general, para colmo, é uma chamada, da papia, que é presidente, através de telefone, junto com membros, da comissão, e, mas, ainda, que eu tenho que abrir, a speaker fund, também, que, é cabeça de lista, também, também, que eu tenho que, até, líder, não vai, que, comissão, e lista. Então, eu devo, continuar assim, porque, o membro, de partido, a me, basta, tempo, que, melhor, um partido nacional, novo, há diferentes nomes, do partido novo, sempre vai, é ilusão, com um partido, como vai, com o Partido Inovação Nacional, com, na tempo, o ideal, é mais, fortificações, com o Partido Nacional, do Pueblo Bergão. E, com a coisa, é, tão ideal, dê-me. Mas, naturalmente, hai, se não está, um conjunto, mais tarde, do tempo, conjuntamente, vai decidir, se não, o ideal, é, então, não tem espaço, para, assim, agora, chega um momento, quando você escolhe, você segue, você move on. Aqui, senhor Pendo, A pergunta, nós vamos ter ordem, por ela que ela pediu, o Sr. Peter, que está vivendo alguma coisa assim. Sr. Carlos, para mim, como é que é bom? A senhora, que eu venho de anunciar com a entrevista chapa do Partido Nacional, a senhora, eu venho de dar a Lota 1, a Lota 1, mas não é só que era uma decisão, mas não tanto para posar uma organização. Então, de que forma que ele vai ajudar a organização com a entrevista chapa do Partido Nacional? Concretamente, a senhora, eu venho de dar a Lota 1, como nós temos imaginais? Ok, eu tenho visto um dos nossos amigos, outros amigos, então, um dos nossos amigos, não é um acordo com o outro. Então, no caso aqui, a senhora está, é um pouco, muito, pelo menos, eu busquei para a experiência. Eu busquei para a experiência, eu estou apresentando uma lista de homens, bonita, homens ou não, com a profila, homens, não acabaram na estúdio, não? Homens não, não estava do Parlamento de homens, também, junto com mim. É parte a experiência que se tornou-se, que nós todos sabem, se vamos governar sério, no momento, como você está no Parlamento, no momento, como você tem governação, tem diferentes coisas que estão no lugar. Então, para mim, é simples, você pode passar o rei, quando você tirou o outro, então, nós todos sabem, e para o meio, eu vou explicar o rei, quando vocês se ligam, ... Obrigada. Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro lugar, o que é o partido? Obrigado. 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 já é o que faz assim, mas não é seguro, mas não é seguro quase dois dias. Agora, uma papia que era uma representação, e já é uma outra, mas não é que o meu pensamento não está. Então, assim, quando chega na boa eleição, eu me envolvi e não estamos papiando comigo, que estávamos a partir do partido. Agora, eu recebi algo que está se juntando com outro. É o bem, não é? Aí vai, a gente está vendo a experiência, a gente está se juntando com outro, e está mais a mais a ti que tempo tem. Um tempo é para forjar um tempo, para ter um programa fundamental de partida da nossa papia, de filosofia, da nossa papia, de diferente eixos grandes com nossa mira, não? Mas eu estava aqui para não saber o meu pensamento, eu estava aqui para não saber o meu pensamento, se está fazendo isso, que conjuntamente vou poder. Então, a gente tem uma decisão definitiva aqui, já a razão. Já a razão, para sobre a minha maneira que a gente vai, depois de participar da minha participação, quando a minha cabeça de lista, eu disse, não, eu não adorava o motivo para continuar. Mas eu estava aqui com a minha comunicação, por exemplo, e presidente da comissão de lista também. E eu também, eu repeti a minha opinião. Uma de minhas opiniões, é buscar uma terceira pessoa, para evitar que eu fosse uma rivalidade. Buscar uma terceira pessoa de nacional para que a nossa sostenia. que eu fosse uma decisão. E já era só eu, então, natural, depois de rato, informar o grupo, para ajudar a minha campanha, a gente vai bater muito forte. Eu acho que a gente tem mais que subir na lista, mas eu estou com muita gente para alas. Eu tenho que fazer conversações com a gente, até a noite, eu tenho que fazer conversação. Entre outros, quando a mesca vai back, não se não vem back, isso aqui muita pena, isso aqui é uma coisa que vai me encontrar e me diz bom também aqui. Não vai, não sei, entre a minha ideia, não vai back, a minha própria gente não, assim, errando a minha canabina, não se apoiar para tarde, não se apoiar para tarde à noite, porque é um processo. O natural é que tem aqui, com a turma de meia da papia, não por causa de uma alguma informação, mas de um processo andando, eu quero dar uma informação sobre isso, eu vou dizer que é um processo que não se apoiar, eu vou dizer que é um processo que não se apoiar, eu vou dizer que não tem chance de papia que ainda não, que pensa que eu vou dar ajuda de um movimento político novo. Então, isso aqui é um pouco importante e outro candidato, que não dá para oferecer para a sublista, é que eu vou dizer que a papia não tem para a sublista, eu vou dizer que é um processo mais pessoal, porque é quase o tempo para que a bair, então, a tinta de campainha vai passar naturalmente, a gente tem que conhecer os skills, que a gente tem que organizar as pessoas, durante horas para a sublista, a gente tem que organizar, então, a gente tem que conhecer a lei, e o processo não tem muito tempo. Então, a gente vai perguntar para a senhora Cooper. Senhora, tem um membro proveniente do Partido Nacional, que já acercou o caso? A primeira senhora Menzinha em sala. Mas... Sim, eu acho que é um membro, não é um papo panameu, mas é verdade, aqui temos um membro diferente, um membro de Hope, e a gente tem que conhecer o Partido Nacional, e o povo de Sinta, Hope é acercar-me, que não vai sostenir, que não vai ajudar, mas sobre a gente, nós estamos combinando aqui, dois desejos, o desejo de conservar o pensamento, para que a nossa participação, para a emancipação do povo, e o desejo de jovens, de uma mesma maneira, também, de participar do processo de emancipação do nosso povo. E tanto não, como a amiga consciente, com a campanha cinco semanas, não chega. Então, nós temos um compromisso com o outro, também, com a despesa da campanha, nós estamos seguindo, para nos estruturar o Partido, para nos vim com a classe de formação, que também nós vamos seguir com o outro, para ter uma discussão fundamental. E tem diferentes redes de Partido a acercar. A gente não é ativista, a gente não é sublista, a gente não gosta de ter um think tank, para a gente pensar que o tempo não tem, está sentindo falta, nos últimos seis, sete anos, para que a gente tenha, que a gente possa discutir, problemas não fundamentais. Então, agora aqui, para mim, é sinceramente, tem uma maneira, um, 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 Até ayer à noite, depois de minha carta, não avisar, o que eu vou poder afirmar que eu não trago uma comissão de sábio, não de partido, não de partido, não de partido contra Fabiaco Suzy, nada. Então, eu me avisar que eu não tenho a responsabilidade, não tenho a responsabilidade, eu tenho 58 anos, eu me dou hope e contente que eu tenho um futuro de hope, para trazer coisas aqui, e eu me trago um dia para que eu não sigo, eu vou seguir no background, não tenho a ideia de um papel de placa de um estúdio, então, essa é a minha ideia, para compartilhar experiências, e não tenho a boa ideia, não penso, não custa, e para nos comunicar com o jovem, nós me esquecer de jovem também, porque eu não tenho a ideia de um idioma bom de jovem, mas agora eu tenhouel, que isso... eu tenho a ideia de aumentar o papel, e acompanhar esse�to, é assim porque o mensagem chegar no jovem também, então, nós não посмотрим quando eu tenho um partido, eu não consigo ver, então, nós não tem um partido gremial, virou um partido de todos, gente gente grande, gente gente gorda gente chiquinha, gente com o escuro gente com o clá, banda riba, banda bo que é um partido de pueblo de nossa forte representação de Jeper, e isso é muito importante que a gente sente que a gente não está aqui um esporte, que o corso é uma zona de peligro muito grande então, se nós, o Pupor não, e nós, não join para Pupor, vai ter e sabe que o corso é uma zona de peligro mas já não está aqui na Malaya mas não tem mais falta, então nós quer a situação é ex-versa aí última pergunta? uma pergunta do Sr. Pupor, sim senhora, de meu caso, ontem dia era para falar com o Partido Nacional quanto tempo acaba que o Partido Nacional está molestando agora? então que como a raça é molestando? para adrecer? mas de quanto tempo acaba é conhecido? e que básico? mas, por exemplo, é diferente porque a gente tem que escrever carta para chamar a reunião de Membrosia General com a Arrabia vai ter um grupito de Partido para pedir reunião mas, como um grupo estatutário de cinco anos para pedir reunião que vem mais ex-versos mas, para ver como a gente cada comissão que tem é um grupo de sábio que tem horas de trabalho para dar um análise profundo de Partido quando chega a escrever quatro páginas com cifras com comparação com ideias de um dia então, é um trabalho para dedicar uma hora mas, com simão conversando com outro membro para fazer um apoio mas, por exemplo, de todas as maneiras mas, é aceitável virar o ministro sabendo que o tempo não político que o tempo busca o nome para fazer se você for um ladrão então, se você for um ladrão eu vou votar para mim então, é que eu sei me deixei com isso mas, por exemplo mas, por exemplo a turma não faz último há muito poder de chamar uma reunião por exemplo de Membrosia General tem reunião que está tendo de parteira mas, está dando minha opinião todos os membros estão dando minha opinião agora tem oportunidade então, um dia a mais eu espero para o Partido Nacional que é curta eu espero que é mais se não vai dedicar na curva a Zundra Suzy quando a Suzy acaba o partido não pode dedicar com uma boa campanha para ganhar o mais tanto voto possível então, é isso eu sinto vai fazer e o meu coração é o que dá abrir para o Partido Nacional do Partido Nacional eu não me sabe quando eu te focava de Costa Moura pouco tempo não 2, 3, 3, 5, 5 pouco tempo eu não me pergunto se eu não toque na turma já que senhora mencionamos me anteria para registrar sendo que é um momento o mesmo momento importante para o Partido qual é o balanço está entre a roupa o grande na curva a pio ou a curva qual é o balanço que se tiende a conduzir para lhes que se tiende a pio não se tem a formulação de lista para o nosso mundo coreano que está por baixo uma representação balançada mais ou menos possível para o sentido o livro ou também papia uma lista de uma lista verdade ou mesmo balançada outra questão de a antipário que não se usam em pagina a boia não se usam em pagina terriba ou dizia na minha então lista balançada base de maneira a base de conhecimento a base de representação de comunidade aqui se a revisa banda riba banda boa se te referir corso completo você conhece a responsabilidade de que a carga dentro do parlamento de novo e tem uma coisa que está homem quando passam de processo de parlamento de novo tempo e as pessoas não se acorde com a nossa tabrinha ou pipa essa qualidade de ensinança não se acorde diferente de não estar homem aí bem clique exatamente a outra 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 é me tem impressão o também que pena nada para década em 2012 e acabo você mandando uma carta mostrando como pena você não está de acordo com a nombra senhora balborda que um outro ministro está um custo tem cada basta ano ainda assim penda é uma fundação com nossa lanta para inovação cor só organizar atividades fora de esse ano então agora nós pensamos que não está trazendo o nome o nome o nome não é nosso empen vai fazer partido inovação nacional mas o pen nunca não pediu reunião com o partido se assim o dia estava de nombramento de senhora balborda com o membro do partido nacional nós pediu reunião não para reclamar de persona nós pediu reunião nós é um tempo e de con de pad falta de participação para sobre agora que primeiro vieram em 2012 me acorda a nombrou outro membro de nosso partido que estava com o senhor Chucho Schmetz mas não tinha consulta com o membro não então o membro não reclamou isso mas avisou que uma situação de urgencia nos membros mas o processo não quer mais assim agora há um cabineiro que está em terreno há um cabineiro desculpe para mim que há um cabineiro político mas um cabineiro em nome do senhor Eulmar Borda não se notava de um problema que é membro do nosso partido mas tem problema que não se se reclamou agora agora a nome um governo político atrope não se reclamou o processo porque o FDA havia uma droga para fazer pediu reunião também não não pediu reunião então agora nós adresar nós visitamos nós para discutir de pessoas como membro do partido que não não nem papo para dizer que papo é processo e procedura como de lhega no ministro então basicamente dia que ama agora não para eu ou eu mesmo que um dia que tem uma proposição que chega ao ministro do futuro se não vai pleito não se uma pessoa não não sabe o processo então houve um processo e tem uma diretiva nova senhora Marielva Janssen na cabeça que eu membro não propon uma pessoa para vir ao ministro então eu estava onde a pessoa propon para entrevistar elege como ministro de partido e último um via que a nombra dos ministros que ame da un também não agribe o processo então eu mire que ele é partido para que a nombra se entende o membro e o membro a protestar contra pessoas mas eles não estão procurando então esse é típico que o nome é verdade é como nós temos como a fundação agora eu penso o nome então é sugerência que nós temos o que Ok, a gente tem que fazer uma coisa mais fácil para a gente sair para cá, mas ela diz, ok, mas não quer dizer algo que não lê uma esperança. Ela diz uma vez, ok, não tem que ler uma pessoa. A gente quer fazer uma coisa juntos para discutir juntos para crescer uma coisa. A gente quer tanto que a gente tem que fazer uma coisa só para olhar o seu ângulo de uma coisa. Então, a história de PEN, PEN, eu vou ter uma fundação que a senhora Gisela me acolhe na cabeça, que, entretanto, mais a neta, mas no contrário de que é Bá, que nós pôs a fundação, nós usamos o nome e o partido, nós conversamos com a integra e constantemente, então, nós temos um processo de ronque, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia para entregar um ministro. E você sabe que era um jornalista? Não, você sabe que era um jornalista demais, mas eu estava bom que eu estava no nacional, eu não era Gisela, eu não era Gisela, eu era Gisela, mas eu não tinha nada. Não estava de ter motivos para que eu não retirasse de partido, e depois a gente vai se juntar em fila, mas o motivo interno é partir de uma coisa pessoal que um ou outro tem, nós em todo o caso não tem nada pessoal. Eu tenho uma pergunta. Não tenho mais espaço. Eu tenho impressionado com a senhora que era virali de um nacionário. Você está em caso? Eu quero repetir. Eu espero que a gente compreender. Agora, como viram-me nesta, não? Eu não estou tenendo. De nada, quando eu discurso um líder, eu já passei agora e eu coloquei um capa. Eu disse que viram-me nesta, mas eu não estou vira líder. Só eu estou me retendo que eu estou fazendo. Uma coisa com o nome do meu nome, eu não estou em escuro em mim, mas eu estou em porto, mas eu não estou em 2 anos para o ano. Eu estou em 1 minuto. O que eu quis dizer? O nome do nacionalismo não está em 1 minuto. Essa é a última eleição, então, a terceira discussão, mas não está sendo que o partido não vão discutir. Depois da eleição, havia uma realidade política nova. A mídia realmente não está compreendendo que o renda não está compreendendo isso. Se o renda ganha, também escuto de um partido parto, eu acho que não ganha uma grande quantidade de votos. Com o par a renda, não está junto, não dizem que a guerra vira um. Sem nenhuma discussão. Mas sobre o que eu vou dar o voto, eu tenho o voto com o partido, que é o mais tanto voto possível. Porque o voto está importante. Não é assim, o voto não é importante, mas o voto está fazendo. Está fazendo a possibilidade de forma a governança. Então, na minha opinião, eu tenho o voto com o que eu trajo o time do máximo possível como eu vou dar a eleição. Então, eu tenho o nome da papia. Então, hoje, eu tenho o nome da Bacne Punto, onde é o sujeito que vira líder político. Sobre o líder político para a mim, é um sacrifício, é um tempo que eu tenho em casa, como eu não tenho que ir em casa, ou outras coisas que eu tenho que ir em casa. Então, gente, que está gostando de fazer várias coisas diferentes. Mas agora, o líder de um partido, está aceitando o enfoque. Então, eu tenho o nome do partido. Eu tenho o nome do partido. Então, eu tenho o nome do partido. Então, eu tenho o nome do partido. Mas, na última eleição, o povo apapia, o povo apapia, o povo apapia. Então, eu tenho o nome do braço, e então sostenem outro para ganhar o melhor resultado para o partido. Então, ora, esse é inútil possível mais, já, quando você mira o local, quando você mira, você sabe que vai brinca, brinca, gente, brinca a minha interna, porque eu sou de mágico de votos, sim, pero não de mais votos. Então, é coisa inútil, é energia que me dedica, me dedica a energia na reanóxena que é o crescimento para nós, em futuro, para o país. Me dedica a energia nessa outra hora, a join. Mene, ainda, pôntra, como trouxe uma lista, senão, a linha, não tem uma lista, caba, tá, rinca, me, tá, rinca, gente, ademco, me, tá, quere, tá, balançar a lista, dor de experiência, dor de conhecimento, etc. Diz, é desejo de imitar para o nosso país, vai back no tipo de gobernación decente, em vez de no parlamento, tilda, turgente, gente, tá, visando com a gente religiosa, a gente, a gente, a gente, para ganhar, a gente, ganha, nem nada, um, dê, pero, pode, cabe, jura, vim, pastor, de, está, então, desplora, pastor, vai, pode, gana. Que exemplo não se dê uma gente a dar um outro manto de estado. O tipo barato, de como não se não é mais capaz de fazer isso, não é bom, claro. A metade é esse papo bom, claro. Você não é humano, você não é de pessoa, mas não é de acto. É acto, é um acto robês. Um parlamentário, que dá um outro parlamentário, agredir um gente fisicamente, mas é barato. E você tem o amor no seu mesmo, mas é mais cinta, meninado em paz. Um gente com condena de três anos de castigo. Eu tenho que retirar, se as fracas da população, você tem que retirar. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós temos um parlamento, um gente com condensação em três anos, nós estamos começando com um, um outro. Temos uma possibilidade de um tempo de trabalho, a verdadeira, no assunto de mão de capas, nós temos ninguém na sua casa. ronco, porque o torsor de mal nombr antes não está em Tachauon, pero ora não se mocha não, papia grosero corta, dá além ora polícia, tem carnaval tem problema para atender ordens gente de parte de Wanta, não está a virar má fuerte atender com o Facebook, para estabelecer a ordem não está assim, é Tachauon não Tachauon é para isso que me se compreendendo que nós temos que dar um nome mas um nome, sumamente malu, que é um versionista não se pensa mas isso é uma operação, líder político, algo ou outro como leisstreikers, leisstreikers sim, senhora, quer dizer mas isso sim, mas contra o senhor Davila, de lá em Tachauon tem conversa com a mena, mas com a gente, como tem a minha mãe em cabeça e lista mas contra isso, mas contra uma conversa, mas invita-me com a gente, tem um dos com a gente, como tem uma conversa ultimo, tem uma diretiva de lá em Tachauon não dizia não dizia, não dizia, não dizia mas contra a mena não dizia, não dizia como não tem a minha mãe em cabeça e lista não tem que ter sentado e não então, olha é coisa que eu me lembro se não tem o tempo não está com a gente não está mas com a gente coisa que tem com a gente lista também Ok, dame a pergunta. Sim, nós lhe lembramos, é que sim. Não, não tem nenhum queijo contra mim. Agora, se eu quero contra o senhor Navarro e o senhor Jardim, para o motivo que algum hende que está, não seja ativista, arranha com o ano, a atender do ciengão. Mas eu quero atender do ciengão, como é que é bom, o tempo é feito. Promeco-me vira-ministra, sobre a urba-borda, a barba-on-froa, a me vira-ministra, 29 de abril de 2015. For de deng, 2014, o ministro Navarro, e até o bêbado, não começou o turno, que eu vou dar um colo, a acercar a calca-melha à base de ter experiência e conhecimento com a calca-melha, dentro da sindaca e da minha casa, para o bêbado. Eu não estava de política. A calca-melha, junto com outro experto, eu vou dar uma investigação, o que está a melhor preparação para a polícia. Eu vou dar um foco com o Ministério Público, eu vou dar um foco com a polícia, eu vou dar um debate democrático, com a representação de barras na Rond-Corsal, eu vou dar uma enquesta general Rond-Corsal, que eu vou dar um foco com a gente que não tem a polícia, de uma banda, de outra banda, com a polícia, pensa disso mesmo, e o Ministério Público, que tem que traga que é produto de polícia, com a essa pensa. A base de esse ministro, eu vou dar uma conclusão, que eu não atendo com a polícia, mas vai atender com o bachelor em polícia. Esse é um foco que a papia, na nível de reino, o diferente ministro de reino, e ela traz esse bom clá de lante do parlamento. Ela traz esse de lante, e ela, naquele momento, que ela ganha análise, ela pede a camélia para organizar o bachelor em polícia a base do conhecimento que tem. Camélia vai, por exemplo, Colômbia, é o Instituto Principal de Formação de Polícia de Colômbia, junto com, entre outros, o jefe suplente de polícia de Corçó, e o diretorado do Departamento de Justiça. Não vai dar um apoio do dorme. Cada vez que eu vou dar um apoio do dorme, eu não vou dar um apoio do dorme, porque eu não vou dar um apoio do dorme, porque eu não vou dar um apoio do espírito. Eu não vou dar um apoio do dorme, mas eu não vou dar um apoio do dorme, mas eu vou dar um apoio do dorme. Eu vou dar um apoio do dorme, que eu vou dar um apoio do dorme. com a colônia mas a caméria não é um debate para ser a lei de ele a partir de repente se não tem um trabalho se não se juntam em colíquio e não me avisam a partir de repente a partir de repente como se fosse com a amy a regla um paciente para a caméria a caméria não é uma regla a paciente mas é um homem economista e jurista então a amy não é jurista abogado não é um paciente de nenhum homem mas eu estava da máscara de essa época política ora que o Navarro apuntou a caméria a caméria a caméria e não quer nem a ser porque tem nada de ver que o governo não é uma política a uma vice-feira a base do conhecimento vou mirar a criminalidade que tem vou mirar como o polícia vai funcionar há um dia vou me ajudar a dar o conhecimento mas costum vai ajudar a desenvolver a conta da hospitalidade ok e lá se é assinou um dossiê vai rega a caméria para não dê uma opinião para que a minha maneira de declarar de um estado mas comportar completamente de acordo com o reglamento de ordem do ministro rád e ele 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 de integridade para sobre dimensio natural quando vai votar e um coisa de boca para sobre ele também se tem duas distâncias do votar e o o o o o o o o o ok, estou falando com o meu padre assim, ok, tem estado e hoje, eu não vou dizer nada, agora bom, o meu dinheiro não há um debt, se o dinheiro não há um debt, vai para o ministério, vai para um trabalho de casa, bem para esse debt, então, um pressuposto com calculação de gasto, ou, se você vai para o foro organizar, vou comprar 100 autos, vou comprar 50, para 50 eu vou pagar, vou ter um pressuposto para 100, mas se você tem 50, 50 eu vou pagar, esse é um pressuposto. Agora, a gente tem uma imagem de 5.6, não está para 5.6, 5.6 é o projeto, assim aqui, vai rei que em câmara, por rei que em câmara, analisar, tem um grupito, que tem um queijo e encontre o senhor Jardim, senhor Navarro, se o ministério publicou, não, não. Não, não vai investigar. Não, não vai investigar. Não vai investigar, não vai ter nenhum motivo para investigar, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum problema, está contente, porque se é claro, mas o ponto para você, que é bom, é que você tem uma renda, Então, para a gente que tem que fazer um bom oplejo, não tem que ter uma prição. Ok, vamos discutir com quem tem que ter uma prição, mas para ter uma prição, você pode ver, por exemplo, a gente tem que fazer um oplejo de dois ou três anos, então você pode ver que a gente tem que ter uma organização. Então, você faz um curso de gestão, não tem um curso de polícia, então um curso de polícia, tem que fazer um curso de polícia, algum curso de management. Então, também, é curso que você tem um organo, ou universidade, ou também, não tem um bachelor em polícia, é um reinforcement de management skills, de nível de management, para um polícia, tem que ter um outro trabalho. Então, você quer um país aqui, não se escorre para dar o número de turistas, sendo que não se é bom, bom, que conta assim. Então, de repente, vindo, se, Maduna, Carmabi, 8 milhões, então, Tamara Carmabi, nas terras, em Blu, e Colombo. Então, de onde saiu? Um projeto que começou, com o presidente Ashes, o senhor Jardim, que vindo a traga, junto com o Carmabi, junto com o interprojeto, no ano de Deus, que o governo, está direto a edifício de Carmabi, com o Instituto, que tem dois cientificos, para a Inha, também, com o gosto bizonro, com o trago, um marinho biólogo, bom de qualidade, mais traga cada, não, para sobre a nossa, algo bizonro, com o trabalho, com o Instituto, com o Instituto, com o custoso, e o Instituto, não, que não está assim, se está leído com a minha firma, a boca chega num ponto, com a firma, não de acordo, está com o nosso, a dona Carmabi, 8 milhão, para o pláguer, e um estérgio, e um estérgio privado, minha madrina, de este tempo em si, mas este tempo não é nenhum decreto de governo, que é comum, nós, não, que não se senta pensamentos, para manchar a turma, então, a minha tivisa, se você quer comer algo, por favor, entregar um queijo, seja na Controleria General, off da Fiscalia, então, a minha tivisa, se o Ministério Público, investigar um caso, e se o outro caso, normal, se vai, se senta, fantasia, ninguémveryc 부모, nunca Troy, nem a turma. Ok, questão mais, ninguém vai falar. Ok? Muito obrigado. Presidente Popular, Nossa Senhora a nova parte, Randa Carmabi, mais uma polícia mais, mais uma plática, a mais uma velha da polícia. Você tem deido para a população? Não, eu não sou da mana, mas uma polícia mais completa, mas mais é muito necessário para ser mais muitootsīguecer a job, se a lei como driver, não sou de cara, em seguidação, é, quando a parte da partida já está organizada, com uma outra organização de jovens. Como eu disse, meu ideal vai ser, e eles sabem, mas eu também, vai ser, vai ser, com o Partido Nacional de Pueblo. Porque meu coração está. Eu quero fazer uma bíblia, mas meu coração está em Partido Nacional de Pueblo. Mas somente uma decisão, porque você não pode não verificar contra a bíblia. A sua energia vai verificar contra a bíblia. Há momentos em vida, e claro que um crucial momento para a Curaçao, que eu acho que minha energia devem ser conhecido, para que a política não se não criação, que eu meu coração e meu coração só para a curaça. E uma outra forma que eu acho que podemos fazer um certo caminho para a curaçao, para a curaçao. ... 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 e a gente tem que decidir a sua vida. Mas eu não coloco meu coração para PNP, não para um administrador ou um líder político, mas são títulos. Para mim é uma partida não algo de títulos, que algumas pessoas têm a sua vida e se não tem mais de vida. Não, é uma partida de velha de velha, Então, se o possível, que eu vou me dar mais de idade para a partir da partida da partida, então eu vou fazer isso também. Então, você tem que ter um objetivo, o que é um objetivo? Para evitar que nós ficamos recriminaisados. Boa gente tem que ter as pessoas possuem as pessoas possuem. A partir das partidas, que não quisessem, a partir da sua energia, para que possuições possíveis, ou seja, em coalitie-estelsel, para um salto. A partir das partidas, a partir das partidas que você escolheu? Se uma partida, por alguém que tem um crime, ou por alguém que está em crime, ou por alguém que está em crime, e por alguém que está em crime, ou por um grande beroep, ou por um cassado, ou por alguém que tem uma viva, então eu não posso regar com essa pessoa. Às vezes, você pode manter a respeito de honra em si mesmo. Você pode se revertir, quando você diz, você pode dizer, Eu posso, assim que isso é, não pode regar com essa pessoa. Eu não perdoe as pessoas que votam para a partida. Mas eu digo, se um líder tem uma votação, por que nós vamos nos olhos para a realidade? É uma realidade. O que é o MPH? É uma partida que trabalha com a maffia, é uma partida que trabalha com a maffia? Uma partida que trabalha com a maffia? Logico, eu digo que... Eu digo que... Eu digo que... Namo de partida que não trabalha com a maffia? Namo de partida que não trabalha com a maffia? Eu posso dizer que, se que o MPH é um líder que é um líder que a gente tem, que a sua ex-feita ainda não é, e a primeira ex-feita que ela faz com a maffia, que eu não trabalha com a maffia com a maffia. Mas, se você, se você, que um processo de partida de partida tem, eu não posso, agora, por 10 anos, eu posso responder a uma realidade. Eu posso responder a uma realidade. eu posso responder a uma realidade. Eu posso responder a todos. Todos posso responder a uma realidade. Todos os podem ler a todos. Todos podem ler a todos. ando, todos podem ler a maffia. Pergunta que eu contesta mais específica. Eu só digo que um panorama político dividido, tanto senhora Risa, como senhora Associação de Opa e Tango, o partido não tienta, o condenado, etc., etc. Mas tem um bloco que está associado ao partido que a senhora está referindo a gente. Que senhora se posiciona a parte do partido que está de bloco e sustentando o partido da Opa? Opa, não me explica, agora a gente vai elecção do sistema partido que vai elecção, elecção depois pode conformar uma coelicção. Em princípio, todo partido que vai elecção de um sistema de coelicção está abrindo para trago todo partido. Agora, tem partido, tem condição especial, determinante, que não tem um momento aí que não pode tragar o que está. Para mim, é mais simples. Se um partido está trabalhando junto com um partido que está um grande condenado, que a gente não vai fazer elecção, você vai formar. Mas não pode formar de um bloco que tem um grande que está condenado. A gente está com isso. Segundo eu, a gente está roubando. Meus dois do luco. Ok, eu quero falar. Um contexto concreto, que você é um primeiro, o contexto concreto está para o momento de uma elecção, eu tenho um resultado de uma elecção. um partido com a sua cabeça qual partido que está se está batendo mesmo partido gente tem um barra da história do partido nacional no momento com gente não tem problema com justiça não é barra entregaram assento entregaram deputados minha salva é nacional quando não tem partido para sobra tem gente de nacional tem problema com justiça é pessoal e internet de razão é então muita gente conhece esse vampiro não é barra no país aqui também aqui é um exemplo de mim próprio partido com a cabeça de verdade ora que um gente tem problema com justiça tem que ter a conclusão rala atrás que partido para seguir então para denominar ou demonizar partido não completo muita gente que o nome é é se sei eu tenho que indicar precisa que eu tenho um problema então é problema para mim se um partido tem um líder que está prominente é mesmo tem o castigo e não pode que partida ou qualquer outro partido se estava da mim mesmo partido não me disseram não eu tenho que retirar vai cá para o caso não está lá é regla e eu tenho conta para tudo renda igual ok dão e senhor dia vai para dois ronde e senhora comendo para a perseguição e senhora e senhora e senhora e senhora e senhora